Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. Gente, hoje eu vim trazer uma receita minha para vocês, que eu costumo fazer sempre para a minha família. Que é um arroz com milho verde. Gente, esse arroz é uma delícia. E vamos lá para os ingredientes. Pronto, meus amores. A quantidade, vou deixar aqui logo uma observação para vocês. A quantidade do arroz e do milho é conforme a quantidade de arroz que você vai fazer, tá bom? Eu vou fazer, aqui nessa receita eu estou usando, 3 xícaras de arroz carbonizado, 2 latas de milho verde, 3 dentes de alho amassado do grande, um pouquinho de cheiro verde, sal a gosto e um pouco de açafrão. Mas também se você não tiver o açafrão, dá para fazer, tá bom? E vamos lá para o fogão. Pronto, meus amores. Já coloquei um fiozinho de óleo, pode ser azeite, a gordura da sua preferência. E vou colocar o óleo. Eu, pessoal, não gosto de dourar muito o alho, porque ele perde um pouco o sabor, tá bom? Já vou colocar o arroz. Esse arroz que eu comprei não precisa lavar, nem na embalagem. Se vocês gostam de lavar, você lava, viu? Para o formizado. É simples, viu? Como todo mundo de cá sabe fazer um arroz, mas esse com milho... Gente, quando está cozinhando, fica aquele cheiro, já lembro até do São João, aquele cheiro caipira, que é uma delícia. O milho, sem a conserva, já lavado. Como eu falei, o sal a gosto e um pouco de açafrão. Um pouquinho só do cheiro verde, mas depois, gente, quando eu vou colocar água. E a outra parte eu coloco depois. Até cobrir. Agora eu vou colocar um pouco só do cheiro verde que eu tenho aqui. Também, se não quiser colocar, não tem problema, porque eu gosto de colocar. Não estraga logo o seu arroz. Não pense que vai estragar, que não vai. Pronto, agora eu vou tampar e daqui a pouco eu trago para vocês verem como está ficando. Olha, meus amores, como está ficando lindo esse arroz. Aqui é só você deixar secar por ele mesmo. Fica bem soltinho. E muito delicioso, viu? Muito bom, muito bom mesmo, viu, gente? Pode acreditar no que eu estou falando e pode fazer, viu? E daqui a pouco eu trago o resultado final para vocês. Pronto, meus amores, coloquei o restante do cheiro verde e está aí pronto o nosso delicioso arroz com milho verde. Gente, faça, viu? Porque é uma delícia. Está aí, está ouvindo o barulhinho já sequinho, ó? Está aí bem próximo, inclusive, para você ouvir o barulhinho. Porque quando aproxima, aí embaça a câmera. Vocês estão ouvindo, né? Pronto, meus amores. Agora eu vou fazer a apresentação para vocês. Ficou pronto o nosso arroz, bem soltinho. Olha para isso. Pronto, meus amores. Acabou de ficar pronto o nosso delicioso arroz com milho verde. Gente, olha essa maravilha de arroz. Olha para isso. Vocês estão vendo que cor maravilhosa. Faça, viu, para você comer com sua família. Olha a fumaça, gente, e o aroma delicioso. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? É uma delícia, viu? Faça, não fica comendo com os olhos, não. E comente aí no vídeo quando vocês fizerem, tá bom? E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. Comente. E que Deus abençoe você e sua família. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o coração de todos vocês que assistem esse vídeo. Deus está no controle de tudo, gente. Aqui para nós. Escrevi essa praquinha. Antes de tudo isso acontecer. Deus está no controle de tudo. E Salmo 91 para todos nós, tá bom? Aquiete o seu coração. Deixe Deus trabalhar. Que não caia uma folha da árvore se Deus não deixar, tá bom? Um grande beijo para vocês. E fico com Deus. Tchau. 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 Tchau.